Falou Vamos dar uma tomada Vai lagrão, você primeiro Nossa, a sapata tá num pedro, numa caatinga velho Caatinga velho, dá todo mundo limpo aqui, só você que não toma banho Porque todo mundo limpo aqui, só você divertir uma lua zura, sua forma e ainda fazer a lua Se quer reasse ceja ao passar Diz de farinha O que é isso? Boa noite, Caxias do Sul. Somos acompanhantes de Curitiba. 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 Com o Japa O nosso site é onis.com.br Baixem nosso som Com o Japa Com o Japa Com o Japa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para eles está sendo bem interessante também poder conhecer outros lugares e perceber que... Também, bom, são vários coletivos reunidos nessa turnê fora do eixo. O Manifesta Sol os recebeu. A gente tentou, de todas as formas, se adequar para que eles pudessem ser bem recebidos e poder, tipo, chegar a conhecer a cidade e ter uma estadia legal. Tá, mas... É, e todo esse encontro que foi, na verdade, toda uma preparação, né? Já de semana, assim, que a gente vem discutindo, né? Discutindo dentro dos e-mails, ali falando direto. Bah, essa conexão, assim, nunca tinha acontecido com nada. É, e é importante, foi importante, assim, para o Manifesta Sol descobrir que tem outros coletivos que fazem coisas parecidas com a gente e que tem alguém que está agregando tudo isso, que é fora do eixo e que faz isso ser possível, que é o intercâmbio das bandas por toda uma região, no caso agora a região sul, ou por todo o país, se for o caso. Então, né, pra gente parece uma coisa bem interessante.